Flamengo, redesign desse time muito emblemático no Brasil. Esse projeto é bem interessante, tem vários detalhes, várias etapas, inclusive está pelo Behance, então a análise de hoje vai ser bem rica, com muitos detalhes projetuais cedidos pelo próprio autor do projeto. Então vai ser bem analítico e menos especulativo por engenharia reversa, para tentar entender o que tem lá. Tudo bem? E eu acredito que vai ser bem legal, tanto para quem é flamenguista, quanto para quem não é, para quem é designer e quer aprender com detalhes aqui do projeto. Beleza? Vamos a essa análise. Meu nome é Pedro Panetta, sejam bem-vindos ou bem-vindas se forem novos por aqui. Já se inscreve no canal, metade das pessoas que assistem esse conteúdo aqui ainda não estão inscritos, não estão inscritas, apenas se você for de design também, né, da área de design e tudo mais. Se você for um torcedor ou uma pessoa de outra área que, por curiosidade, entrou aqui, não se inscreve porque é um canal de nicho. Para você, com o tempo, é um canal que não vai ter graça. Mas se você é de design, olha, está cometendo um crime de não estar inscrito aqui ainda, porque é muito conteúdo bom. É um dos primeiros canais de design a falar de teoria, a falar de conceito, e entrar profundamente nisso. Então, você tem que fazer parte dessa comunidade. Beleza? Então, vamos lá. A marca foi atualizada. É uma atualização sutil, não é um redesign radical, né, não é uma alteração drástica, mas é uma atualização, um aperfeiçoamento de forma e tipografia, de escudo e detalhes gráficos, da identidade visual desse clube de futebol. Bom, vamos lá. Começando o berrência dele aqui, nós temos essa imagem central, que até é curioso, porque se a gente olha num primeiro olhar, a gente não parece que tem... Ele não é uma primeira imagem muito apelativa, sabe? Assim, nossa, que projetão. Não, parece uma imagem bem simples, mas o projeto é bem legal. Um detalhe, pessoal, quem for novo ou nova por aqui, eu sempre critico e elogio o trabalho, tá? Se eu ver um ponto que não é legal, eu vou falar. Se for um ponto que é legal, eu vou falar também. E não é pra insultar nenhuma torcida, nem ninguém, entendeu? É só analisar o projeto e entender o que o designer fez por trás ali, o que a gente pode aprender pra se melhorar. Beleza? Vamos lá. Tem essa imagem aqui, né? Que conta a narrativa do ponto de partida, de como começou o projeto a acontecer. Eu não vou ficar lendo o texto inteiro, porque eu acho que não é necessário. Não é uma análise de história de como a marca foi... Aconteceu de ser redesenhada, tá? É uma análise de projeto, tá bom? Porque 2017, quando começou, um ponto de informação. Vamos ao ponto visual, ao ponto de execução do projeto. Já teve um vídeo que a pessoa falou assim, nossa, mas você não tá lendo o conceito inteiro do branding por trás do projeto? Bom, mas não é análise disso. A gente tá analisando o projeto de design da parada, não a estratégia por trás. Mesmo porque também, como é dito aqui no texto mesmo, a intenção aqui do projeto não é branding, é só o design da marca. Não é o gerenciamento dela. Ok, aqui a gente tem uma história, né? Um monograma dos uniformes de 1980 até os dias atuais. E ele vai mostrando por fases os ajustes que foram acontecendo nesse projeto, né? E é bem interessante que ele mostra etapa por etapa. Parece... é didático, sabe? Parece que ele tá fazendo um trabalho pra faculdade pra mostrar onde foi feito. Ele tá apresentando pro cliente isso, né? Aqui ele vai mostrando onde tem inconsistências nas espessuras da haste e separação, sabe? Tem... são espessuras diferentes. Tá vendo? Vários pontinhos, várias sinalizações de inconsistência. Isso num projeto, numa marca, é ruim visualmente, é... podemos chamar assim de errado, tudo bem? Então ele mostra os pontos onde deve-se ser acertado. Indica um acabamento descuidado e prejudica a consistência visual do sinal em... Do sinal, não seria símbolo, em reduções e reversões da tela. Vira um problema. Da inconsistência visual. Isso é erro de design. Inconsistência visual é erro de design. Ok. Falta de alinhamento na base do monograma CRF. Era outro problema que ele tinha identificado. Uma falta de alinhamento aqui na base. O que ele quer dizer por isso? Essa linha aqui, ó. Se a gente bota... Tá aqui. Tá vendo? Essa linha tá alinhada aqui. Essa linha não... Possivelmente nem uma na outra. É, nem uma na outra não tá alinhada, sabe? Cada uma tá numa linha diferente. Isso é outro problema. Isso é um problema de quê? Falta de grid. Com grid é justa isso. Seria um erro de grid. Teve um vídeo que eu fiz. Eu falei que tinha um erro de grid no projeto. Aí teve gente comentando assim. Não, não, não. Erro de grid, kkkk. Falar que existe isso é pra enganar quem tá iniciando no design. Aí eu fiquei rindo com aquilo, sabe? E fiquei pensando. Aonde que vem uma mentalidade bosta dessa? Mas, não sei. Me digam aí. Ah, vou cortar a guia. Ok. Ponto 3. Inconsistência estilística nas terminações das serifas. Pô, isso realmente tá bem grotesco. Olha lá. A gente pode ver aqui. Tá inconsistente. Tá diferente. Tá simétrico. Enfraquece a percepção. Inconsistência estilística nas terminações da letra F. Aqui, ó. Tipo, termina de um jeito em cima e de outro jeito embaixo. É abrupto, como ele pontuou aqui. Terminações excessivamente distintas, sem padrão. Ó, essa aqui termina de um jeito. Deixa eu pontuar aqui. Ó. Aqui tá terminando de um jeito. Aqui de outro jeito. Outro jeito. Outro jeito. Cada um é de um jeito. Vira um carnaval. Uma bagunça visual. Ah, Pedro. Será que não é a intenção? Acredito que não. Acredito que foi por... É um símbolo antigo, né? Não quer dizer que é ruim. Quer dizer que pode ser melhorada. Perna do R atrofiada. Que é essa aqui, ó. A estrutura não apresenta a mesma força de outras partes da letra R. Falta peso no ponto indicado para equilibrar CRF. Tipo, tá vindo daqui, ó. Ó. Vindo o movimento daqui. Mas parece que essa perna não tem força na composição visual. E é uma observação muito boa dele. Entendeu? Ele realmente gastou um tempo ali olhando aquilo ali. Olhando em mínimos detalhes. Puxando linha. Com certeza fazendo um grid reverso para ver onde tinha erro para melhorar. Fazendo o que a gente faz aqui em múltiplas análises, né? Ó. Tá vendo como ela tá fraca aqui? Sabe? Como que se pode ver que isso tá fraco? Olha como aqui tá forte. Aqui, presente. Sabe? Pode dizer que é um P aqui. Tá presente. Mas esse traço aqui tá fraquinho no meio. A perna do R atrofiada. Muito bom. Sete acabamento invisível. Invisível, né? Amassados, curvas assimétricas, excesso de pontos, falta de fluidez e suavidade. A gente pode ver aqui, ó. Ó. É exatamente onde ele marcou. Onde tem essas setinhas aqui. Olha lá. Aqui, nessa quina. Aqui. Aqui. Onde tá as marquinhas dele? Dá pra ver. Tem micro errozinhos de acabamento. Aqui, na verdade, né? Aqui. É uma coisa microscópica. Ah, mas a pessoa, o torcedor, a pessoa que compra a marca, não consegue ver esses detalhes. A pessoa tem que ter um olhar muito treinado pra identificar esses detalhes. Pra conseguir compreender esses detalhes. Pra compreender. Mas o inconsciente da pessoa tá vendo. Tá vendo. Você pode não compreender, mas você tá vendo aquilo e não tá tão bom. Quando você entrega algo perfeito, com todos esses pontos aqui acertados, fica 10 mil vezes melhor. O design é no micro detalhe. O design é no grid. É no detalhezinho chatinho que ninguém quer fazer. É ali que o acerto vem. Tá bom. Analisamos esse ponto. Vamos continuar. Análise técnica dele. Foi feita. E agora aqui, a gente tem ele ajustando o símbolo. Ele criou um padrão claro. Nas terminações, o que gerou uma correção estilística, né? Como ele vai falando, ele pontua muito bem o projeto dele. Ele pontua muito bem. Tá vendo? Olha agora. Onde temos a letra 1. Olha como que ele pontua bem cada detalhe. Isso torna o CRF mais organizado e sólido. Simplifica o sinal. Aqui ele chama de sinal, né? Ok. Outro detalhe. Alinhamento das hastes inferiores. Olha como é que um grid facilita. Aí você vai falar, né, grid, Pedra? Só uma linha pra alinhar. Grid vem de usar linhas pra alinhar coisas, entende? Você pode alinhar coisas tanto em uma coisa simples assim, como alinhar dentro de uma estrutura em proporção áurea pra gerar uma coisa ainda mais avançada. Mas vem desse mesmo princípio. Isso é uma assertividade com grid. Não é no olhão. Não é no olhão do tipógrafo. É um tipógrafo muito bom alinhando com grid. Acertando. Criação das hastes inferiores. Ok? Deixou alinhamento das hastes inferiores. Perfeito. Terminação das curvas longas em pontas mais pronunciadas. Aqui, ó. Os três aqui, ó. Aquela pontinha que a gente tinha antes, que era só um cotoquinho aqui, ó. Vocês se lembram? Olha na tela anterior. Olha como era a pontinha pequenininha, sabe? E cada uma era de um tamanho diferente. Ó, cada uma era de um tamanho diferente. Pequenininha. Ó, só um negocinho aqui. E essa aqui um pouco maior. Cada uma de um tamanho diferente. Aqui... Ele já deixou mais pontuado. E eu espero que cada uma no mesmo tamanho da outra. Tipo, tá ali, tá presente. Não é só um borrãozinho no campo. Tá presente essas quinas. Essas terminações da curva. Fica mais expressivo. Fica mais atrativo visualmente. Dá mais expressão. Então, vamos lá. Aqui é o quatro. Mais espaços nos encaixes das letras. E ele diz pra quê, né? Ajuda em reduções, bordado, tela, etc. O quatro aqui, ó. Ó, esse espaço aqui. Esse espaço aqui. Esse espaço. Esse espaço. Isso ajuda na redução. Quando reduzir, esse espaço não vai ser uma coisa microscópica, gerando ruído. Nem vai trabalhar na hora de fazer um bordado. Fica mais claro o espaço entre os traços que compõem, né? Cada detalhe desse símbolo. Vamos lá pra baixo. Ok. Separação mais claras. Letra F e R. Melhora a leitura do monograma. Aqui, ó. Aí ele sinalizou com esse riscadinho aqui, ó. Aqui e aqui. Aqui a gente pode ver um comparativo de uma sobre a outra. Então, olha como que era aqui, ó. Olha como que não tinha uma separação boa aqui. Sabe? Ela tinha esse traço aqui pra cima. Tá mais separado. O que deixa a leitura mais clara de uma letra pra outra. Não fica aquela coisa, um embolado de um monte de coisa. Não. Fica cada letra mais encaixada e gerando algo interessante no monograma. Ok. Vamos lá. Expansão, força, movimento. Aqui a gente tem, né? Esse ponto 5, ó. A arte diagonal do R mais alongada ajuda a equilibrar o CRF, criando um retângulo mais compacto. Agora sim, ela veio e, bom, se manteve. Olha só como é que ela se mantém forte em todo esse R. Como é que ela ficou pronunciada e presente. Interessante. Detalhe aqui. Olha só como é que ela tá presente aqui, ó. Olha como é que ela era pra trás aqui. Tipo, ela alinhava com isso aqui, aquele F lá na frente que ficava esse Rzinho todo tímido pra trás e amassado. Ó, compara isso aqui com a borda do F. Olha a distância. Ali a gente tem uma distância também, mas, ó, pequenininha. Tá junto. Tá junto. 6. Aumento. Ligeiro aumento proporcional da letra F. Ele deixou um pouco maior a letra F. É interessante que ele aumentou a letra F, mas fez isso estruturalmente com o resto. Com o R indo lá, encaixando, né? Com essa ponta mais agressiva. E esse aumento também, eu acredito, que possibilitou esse espaço melhor aqui, né? Esse espaço melhor aqui também. Sete acabamento vetorial de qualidade. Que é o padrão, né? A gente tem que entregar assim. Tem que ser bem acabamento... Tem que ter um perfeito acabamento vetor de entrega. Aqui a gente tem sobreposição. Isso é muito comum quando a gente ajusta uma tipografia de ver uma em relação à outra, né? A gente sobrepõe dois tons diferentes. Aqui seria melhor se ele tivesse sobreposto em um azul clarinho, né? Do que esse cinza. Mas mesmo assim, a gente consegue contrastar e ver. A gente vê a diferença aqui, ó. Na direção do traço. A gente vê a diferença nesse fechamento. Como é que tudo era mais sufocado, ó. Essa peça aqui dentro sufocava. Aqui também. A timidez da cauda do R, né? Da perna do R. Como é que ficou? Pum! Bateu. O alinhamento aqui embaixo. Olha em cima como é que era. Tá tudo zoado. Essa quina aqui, ó. Olha aqui a parte escura. Como é que ela era timidazinha. Olha como é que ficou evidente pra fora. Olha como é que ficou mais presente. Mais expressivo. Esse é o ajustado. E temos um comparativo aqui dentro do escudo. Antigo, ajustado. Mudou nada, Pedro. Se você... Se você é iniciante no design, tudo bem. Você não tá conseguindo ver diferença ainda olhando um pro outro. Mas se você já tá avançado no design... Quando fala avançado é, sei lá, 5, 10 anos. É bom tomar cuidado. Porque é muito clara a diferença disso pra isso. É muito claro. Muito claro. Ainda mais depois que a gente foi vendo ponto por ponto. E até sugiro o treino pra vocês, né? Pausa o vídeo agora e olha um, olha o outro. Olha um, olha o outro. E vê como é que tá diferente. E aquilo que eu falei. O consumidor final não consegue diferenciar isso muito bem. Mas se você olhar esse daqui, o novo... Você tem uma sensação diferente pra esse. Olha só o símbolo aqui, ó. Vem aqui e olha aqui. Você tem algo de diferente ali. Que é todo esse cuidado por trás. Toda essa estruturação por trás. É uma forma mais equilibrada. É uma forma superior à outra. Manteve o mesmo conceito, o mesmo contexto. Ainda é um traço bem clássico. Mas é superior na construção. Vamos voltar lá ao projeto no Behance. Legal, ele também fez a revisão de escudo de esportes terrestres. Esse pra esse. Quando a gente olha, parece que é muito sutil, né? Muito sutil. Mas tem uma diferença ali que é realmente muito sutil. Mas é uma estruturação nas linhas. Ok. Acho que a gente não precisa detalhar tanto aqui. Aqui ele tem uma comparação de um pro outro. É bem sutil. Entra na mesma coisa. Aquela coisa que você tem que treinar o olho pra ver aonde foi aperfeiçoado. Aí você fala, Pedro, mas pra que treinar o olho vendo se algo foi aperfeiçoado? Não deveria ser extremamente claro? Nem sempre é. E geralmente os grandes escritórios do mundo, os melhores projetos do mundo, os maiores designers, eles vão em busca desses micro detalhes pra acertar. É no micro detalhe. Quando a gente vê aquela marca minimalista, mas que caramba, tá bem feita. Não é aquela coisa feita de qualquer jeito pra dizer que é o minimalismo. Não. Tá perfeito. Tá equilibrado. É nesses micro detalhes. O segredo do design tá nisso. Do design avançado, né? Quando eu falo. Não de fazer um projeto simples. Quando eu digo simples, é um projeto de qualquer jeito. Tipo, ah, só vou entregar e é isso aí. Mas quando você quer em um nível alto, é assim. O caminho é esse. Aqui ele fez também uma revisão de escudo, né? Daqui pra cá. Esse é o escudo antigo. Ele separou os elementos, né? Separou o CRF. A gente tinha... Esse aqui é a revisão de escudos de esportes aquáticos, né? Vendo esse projeto eu descobri que eles têm esportes aquáticos do time também. Tem até um time de... No LoL, né? Um e-game do Flamengo. Interessante. Tem um time até pra jogar um jogo digital. Virtual seria? Digital? Um videogame? Online? Não sei. Me diz aí qual o termo certo. E, enfim. Detalhes do escudo. A gente tem um R, EFC. A gente tem isso aqui que me parece duas espadas. Dois falquiones. Uma âncora. Espadas de pirata seria isso? E um escudo. Dois sabres. E ele fez a revisão. Não vou ler o texto novamente, porque a gente consegue obter a informação vendo a forma. E tá bem mais sintetizado, né? Bem mais simplificado. Eu vou abrindo ele o centro pra gente ver. Aqui a gente tem uma evolução natural do escudo, de esporte aquático. Um retrô. Deve ser o escudo antigo. Óbvio, né? O antigo, o reajustado e o modernizado, né? Vamos lá. Quais detalhes rolaram aqui? Vamos começar por elementos separados. Vamos falar das espadinhas primeiro. Aqui, ó. Que na verdade, olha que louco. Tô interpretando como espada, mas são remos, né? Aqui ficou claro que é um remo. Parecia uma espada, né? Parecia um sabre. O RF mudar, a tipografia mudou. Uma tipografia bem mais contemporânea do que essa aqui. Mais aberta. A âncora, a gente tem uma consistência visual maior. A gente tem uma consistência de traços. A gente pode olhar pela espessura. Similar. A gente tem um alinhamento aqui, ó. Que vem nessa quina. Ela bate aqui certo, ó. Ó. Fazendo uma seta, né? O centro. Isso gera uma centralização melhor da forma. O F e o R tem um alinhamento legal com isso aqui. Aqui a gente já não tinha, né? Olha como é que essa linha vinha. Não batia aqui. Aqui a gente tinha essa âncora que fazia essa seta pra cima e pra baixo. Ele simplificou. Ele deixou só aqui pra baixo. Por que deixar só a parte de baixo? Porque já é o suficiente pra entender que é uma âncora. Decorem isso. Já é o suficiente pra entender que é uma âncora. Então ele bota esse detalhe aqui a mais. Gera ruído. Porque é mais um elemento dentro. É um elemento perto desse elemento. Perto desse elemento. Na hora que reduz, são pontos pra fazer ruído. Olha aqui. Olha nessa marca aqui. Pequeno. Micro detalhes que melhoram muito. Vou voltar lá. Aqui o ajustado pro modernizado tem pouquíssima diferença, né? A diferença tá nesses detalhes aqui do escudo, né? Tá vendo essa entradinha aqui? Essa entradinha aqui. Não tem mais. E nem esses aparatos aqui embaixo. Essa quina aqui embaixo. Da onda. Dos remos. Estourando pra fora, não. É mais simples aqui. O que deixa o elemento interno mais bem projetado na composição. Legal. Notem que ele tem essa etapa, né? O ajustado em cima do antigo e o modernizado pra melhorar. Ou simplesmente deixar mais boné. Aqui temos a evolução do símbolo. Novamente, legal. Cada detalhe, desenho, mostra todo um trabalho manual por trás. Aqui o original, 980, antigo, ajustado e modernizado. No modernizado, ele já mudou de novo o símbolo. Ele já mudou de novo o monograma. Ó. 44, 80. De 80 a 2018. Quer dizer, de 44 a 80. De 1895. Caramba. A 1944, de 44 a 80. De 80 a 2018. Em 2018, esse aqui. Já temos um contraste muito maior. Então, ele pegou a forma antiga. Ele simplificou a forma antiga. Olha o conjunto de trabalho de dele. E depois, ele gerou uma forma nova. Pra que, então, fazer isso, Pedro? Pra que, no meio da coisa, pegar e fazer isso aqui no meio da coisa? Aperfeiçoar o símbolo antigo no mesmo coisa. Ajustar, sem perder a forma do antigo. Dois pontos. Três pontos aí. Primeiro, que é um projeto feito com esmero. Isso aqui é realmente design aprofundado. Segundo ponto. Compreender toda a lógica por trás daquele símbolo. Que é, porra. A gente tá falando de uma marca de 1895. Que foi evoluindo. De 80 a 2018. Então, ele queria entender isso muito bem. E o terceiro ponto é. O que eu vou mudar sem perder a essência antiga? Por isso, ele precisou refazer ali. Isso, eu não tô nem lendo o texto pra ver se ele falou isso, não. Isso é da minha cabeça. Isso é a minha visão da cabeça. Eu vou abrir no receito pra gente comparar também, tá? Aqui a gente tem as comparações, né? Tá. Vamos salvar essa imagem, que tá ótima pra analisar. E tem até os comentários dele ali em cima, a defesa dele. Aqui tem a defesa dele, falando sobre o simbolismo. Mais forte e poderoso para a nação. Mais imponente para os adversários. Mais moderno para os futuros flamenguistas. Mais profissional para os parceiros e pro lado comercial também por trás ali. E caramba, ficou muito melhor. O anterior eu não achava ruim não, tá? O anterior, o clássico, o antigo, eu nunca acho ruim. Mesmo, ah, tem aquele erro de inconsistência que você falou, que você apontou, tem. Mas eu não achava ruim. Não era ruim. Eu sempre vejo pontos pra deixar melhor. E olha que interessante. A gente tem um antigo aqui. Tinha que ser do mesmo tamanho os dois, né? Deixa eu pegar um aqui que seja do mesmo tamanho. Pronto, gambiarra básica aqui. Temos mais ou menos o mesmo tamanho. Bom, mil detalhes. Aqui ele fez aquele movimento, né? De deixar... Quando eu falo movimento, quer dizer atualização. Deixar as pontas mais vivas. Vamos começar pelas pontas. Mas aqui ele fez um trabalho... De deixar mais dinâmico. Porque cada uma vai numa direção. Ele associou muito bem as duas quinas. Que eram elementos fortes aqui, né? Essa quina e essa. Mas aqui ele trouxe uma pra cima, outra pra baixo. Como se fosse um movimento de giro, sabe? De impacto. Podemos viajar aqui, falar que é uma bola rolando. Mas a gente tem isso. A gente tem um C. Vindo pra cá. Pum. E um P batendo forte pra cá também. Como se fosse um... Um golpe de machado. Não sei. Me vê essa energia, sabe? Não diria só dinâmico, não. Diria mais agressivo até. Mais poderoso, eu achei. Essa sensação de movimento. Bom pra caramba. Equilibrado. Segundo ponto. Olha pelos pontinhos vermelhos. De terminações, né? Tá equilibrado. Arrojado. Realmente ficou mais arrojado. Contemporâneo. Ficou mais contemporâneo. Essas terminações mais simples, olha. Tem um aspecto mais clássico de time de futebol. Mas não tem aquela coisa complexa assim, sabe? De... Não perdeu a essência, mas deixou mais moderno. Deixou mais imponente, com certeza. Olha como é que o R aqui... Ele implicou muito com esse R, né? Com essa perna aqui, ó. Aqui já tinha resolvido. Mas aqui, olha. Deixou forte. Parece um... Parece uma bicuda, né? Parece que tá chutando aqui. E tá voando a bola e tem alguém gritando. Caralho! Minha bola, porra! Parece que é isso, sabe? Interessante. Interessante. Vamos ver a linha. Como é que essa linha aqui se comportou. É bem próxima a distância, né? É interessante que o F tá mais à frente, mas dá a impressão que esse aqui tá mais chutando do que aquele, né? Interessante demais. Equilibrado e incisivo. Vamos ver aqui se ele acertou a linha aqui embaixo. Se a linha tá tudo alinhadinho. Tá aceitável. Tá aceitável. Alinhou aqui, ó. E temos essa quininha aqui não alinhada, hein, amigão? Será que ele cometeu um erro? Ou será que tem uma tendência a circular por trás e foi isso que ele quis demonstrar? Que aqui tá alinhado. Perfeito. Pum. Aqui não. Aqui o R tá milimetricamente pra cima. Será que seria um erro? Ou será que ele queria sugerir que esse R tá dando um chute, né? Então ele tá um pouquinho acima daquilo ali. Eu vou levar da forma mais otimista. Porque eu tô vendo tanto esmero no trabalho dele que eu acho que ele não daria mole nesse detalhezinho, não. Legal. Legal, Fábio. Vamos lá. E aqui a gente tem o antigo, ajustado, modernizado. Manteve a essência, apenas aperfeiçoou. E aperfeiçoou bastante. Antigo, né? Conjunto modernizado, na verdade, né? Legal. Aqui tem... Começa a entrar outros detalhes. Falando do resultado. Vamos lá. Tem ele aqui, né? Tem um vídeo aqui com uma animação, mas a animação só mostra o que a gente acabou de ver. Ok. Não tem nada a mais na animação que a gente não tá vendo aqui já. Variações da marca. Ok. Padrão. Na bandeira. Uma coisa que eu achei interessante nesse projeto, na abordagem desse designer, é que ele não é designer de mock-up, sabe? Ele é designer de design mesmo. De pegar e tomar cuidado, de ver o grid, ajustar, puxar linha. Porque hoje em dia a gente vê muito designer que é designer de mock-up. A pessoa se ganha pelo mock-up. Se tirar um pacote premium da mão do cara, e se tirar o Behance pra ele chupar a inspiração, ele não consegue fazer nada. Entende? Aqui não. Aqui a gente vê um cara fazendo perfeito. O mock-up é só um mero detalhe. Entendeu? É claro. Então você tá falando, Pedro, pra não usar mock-up? Não usa, pô. Pega aquele mock-up. O melhor mock-up que você achar, entendeu? Porque isso ajuda a aprovar com o cliente e tudo mais. Mas o mock-up é só um detalhe. Você não pode ser o designer de mock-up. Entendeu? O designer depende de mock-up. Você usa o mock-up como um aperfeiçoador da coisa. Beleza? Essa é a mentalidade legal. Ok? Variações, variações. Legal. Mil aplicações diferentes. Pô, essa aqui ficou bem legal, hein? 34 vezes campeão estadual. Bacana. Vai mostrando os títulos, né? A coisa que é muito importante pro time. Aplicação legal. Várias variações, variações. Interessante essa variação aqui, né? Eu acredito que seja uma interpretação de como vai funcionar no bordado, né? Como que o ponto vai entrar. Tem o manual de uso. Vamos ver o que a gente pode ver no manual. Tá, aquelas coisas básicas, né? Não use assim, pra não dar merda. Não use desse jeito. Isso aqui é legal. Ele criou um centro de... Cadê? Aqui. Centro de alinhamento, sabe? Ele criou um ponto central, que é o ponto de alinhamento, pra você equilibrar a forma. Bacana. Essa preocupação é bem legal com o símbolo que tem uma forma, assim, complexa. Muito legal ter isso no manual. Vamos lá. Pô, olha o grid. Tem grid aqui, ó. Olha o símbolo. Tem grid. Não é aquela mania de fazer no olhão. Não tem esse papo de fazer no olhão. Tem grid estrutural externo, pra centralizar o ponto de alinhamento. Design como tem que ser. Ok, legal, legal. Manual aqui. Acho que tem necessidade de a gente abrir. Se alguém quiser ver com mais detalhes, pô, entra no Behance dele depois lá. Fábio Lopes. Segue o cara. Não vou seguir agora, que eu tô deslogado, né? Queria deixar um comentário pra ele. Depois eu sigo ele lá. E se entrar no Behance também, pô. Digita ali Pedro Panetto. Com dois T's. E me segue lá. Tem uns trabalhos lá também. E, ó, não precisa ser um designer de mock-up, né? Ele tem fotos. Olha que incrível isso. Fotos. Imagina o nível de veiculação dessa marca e você ver sua marca sendo veiculada aí. Independente se o time for esse ou não, vamos ver só pelo impacto de veiculação. Ó. Nosso coisa aqui. Rede social. Tá dando espaço. A gente foi andando. Agradecimentos. Olha que legal. Tem a foto dele, né? De criança. Tem uma história dele ligada ao time, né? A chegar lá. O que é interessante, né? Olha ele aqui. Legal, hein? Depois eu vou procurar esse cara aí. Pra trocar uma ideia. Ficou muito bom o trabalho. Dá pra ver que tem um esmero, né? Que tem uma paixão dele em cima disso. Isso é algo bem legal. E chegou o final. Pô, não tô logado pra dar um like, mas depois eu venho aqui dar uma curtida. Projeto muito bom. Aprenisado, acho que pra muita gente aí. Fábio, espero que tenham gostado do vídeo. Você é um dos... Cara, um dos poucos vídeos aqui que não tomou porrada. Caramba. Um dos poucos que não tomou porrada. Nossa. Eu não consigo contar no dedo. Um amarrar com o outro que eu não dei umas pancadas. Essa eu não consegui dar. Bem feito o projeto. Bem feito mesmo. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Lembra de dar uma curtida pra fortalecer. Pega esse botão de compartilhar essa setinha aqui. Mande um grupo de design. Um grupo de família. Pra algum amigo que estuda. Alguma amiga que estuda design, sabe? Porque ajuda muito o algoritmo aqui do canal. Ajuda a fortalecer. E assim você me ajuda. E eu produzo mais conteúdos assim pra você. Se você viu até o finalzinho esse vídeo. É porque você realmente gosta do que tá sendo falado aqui. Do conteúdo que rola aqui. Beleza? Abração e até mais.